Mas é tudo, já vou falar pra Machine que amanhã ela já pode lançar um vídeo no canal de sábado. Ouviu, dona Machine? Eu não sei se você está no chat, que eu não vou abrir o negócio aqui porque vai lagar. Já lança o vídeo amanhã, um vídeo extra. É porque, assim, fora da Twitch, roda liso. Fora da live, mas não adianta em live. Vamos dar uma diminuída no volume. Nossa, ele deixa tudo no outro, gente. Que coisa, não. Eu jogo de que, gente? De família ou de vítima? Gente, não tem tutorial. Como que eu vou saber? Vou de vítima. Tá, fui capturada. Me amarraram. Me deixaram pra morrer. E eu tenho que sair da casa deles. Aham. Não posso fazer barulho, eu tenho que me esconder. Ah, eu posso me esconder. Ah, esse barulho faz barulho. Aham. Tudo faz barulho. Olha, eu posso atacar os familiares. Tchau. 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 O que está acontecendo? ... ... Oh, meu Deus! Isso é humano? Eu só vou continuar, Connie. ... ... ... Nossa, ela anda sempre assim, parecendo que ela está cagada. Eu tenho que fugir daqui. E aqui, agacha? Como que ela agacha? ... 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 Menina Menina Ai menina Não posso jogar esse soco Vai me deixar com Ele tá ali ó Nossa base Que tem ativos que cuidam da sua pele Que é resistente a água Que é maravilhosa E agora Ele tá acampando Nessa porta aqui ó Obrigado Deus Eu acho que eu os perdia Connie Eu acho que você é vivo Abriram aqui Abriram aqui Sai, 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 sai Menina Menina O que que eu faço aqui Eu não sei onde tá Os meus colegas de time Ai tem que matar a galinha Foda-se Já vão fazer o barulho Gente, cadê? Cadê? Queremos saber onde é a saída Eu preciso de uma ferramenta de desbloqueio Eu preciso de uma ferramenta de desbloqueio Eu não sei fazer isso Quero ir embora Quero ir embora Meu Deus A porta A porta Precisa da válvula Caralho Não tem como Não tem como Fuzir Menina 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 Precisa da válvula Eu nunca joguei esse jogo Eu não joguei o beta Que que é isso aqui Peguei um Fuzi A válvula A válvula A válvula A válvula A válvula Vai menina Corre filha da puta Cadê? 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 Onde eu coloco a válvula? Não é aqui nessa porra? Eu tenho que ir lá onde tá amarelo Ai meu Deus Sai 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 Lupe de vidas Lupe de semanas Ai me esconde Me esconde Me esconde O que aconteceu? O que aconteceu? Eu sobrevivi Eu ganhei Eu sobrevivi Gente Eita Como é sobrevivente Nossa Não aceitei E olha quem fez mais pontos Primeira vez que eu jogo Não aceitei Agora Agora eu já estou mais esperta Gente Agora eu já estou mais ligeira Já estou pegando a manha Isso já estou mais assim Anabella com a Barbie I still wanna party Big party I like it a bear Eu vou pegar um desse Eu vou pegar um desse Um desse osso Porque se eu ver aquela galinha filha da puta De novo Ela vai levar só uma E por que eu consigo ver a aura dos armários? É o que? A por aqui dela? Ai! Corta essa puta que pariu aqui É ele É ele, é ele, é ele É ele A família Madrigal, não Ai, calma Gente, não estou achando Vou cortar tudo Não vai ter mais essa porra de Ele está por aqui, eu acho que ele está atrás de mim Socorro! 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 Meu Deus Meu Deus, socorro! Não Ele está me camperando Gente, escapem que ele está aqui me camperando Eu estou no grupo infinito Olha, eu estou tirando todas as armadilhas Eita menina Como eu estou Bafo Quem é? Oh, não Vai família Madrigal Escondida Escondida Sai, sai Chega de palhaçada Eu vou pegar um desse também Gente Que a gente não pode ficar dependendo Do pessoal Vai menino! Ali é a porta Fuse boxe Fuse boxe Não Ele achou outra Ele achou outra Ele achou outra Não 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 Eu 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 não Menina, calma, eu preciso me mexer. Vai, vai, vamos na fé, vamos na fé. Calma, quem é que tá aqui? Matou! Não! Menina, morreu. Menina, morreu, foi one. Ai, meu Deus, tem alguém aqui, pera. Não! Não! Não, 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 não! Tô sendo campada, tô sendo campada, tô sendo tunelada! Não! Não! Não acredito! Não acredito que eu morri. Essa daqui também já vai rodar. Ó, ela quer abrir o negócio na frente do Leatherface. Então! Tchau! Só tem eles dois vivos. Nossa, essa daí... E não tem como ir pra próxima partida? Eu acho que estou bem, por agora.